Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu queria falar pra vocês que eu não tô em casa, tá? Primeiramente disso, eu acho que já dá pra perceber A câmera não vai tá a qualidade de sempre, o áudio e também a iluminação Até porque, mano, tô usando tudo improvisado aqui Mas é o seguinte, hoje eu fui pra Argentina É meio bizarra essa história porque eu falei que eu fui pro Paraguai Agora eu falo que eu fui pra Argentina É que basicamente eu tô em Foz do Iguaçu Onde que Foz do Iguaçu faz fronteira com a Argentina E com o Paraguai, tem esses dois países aqui Tipo, mano, tem até um lugar onde os três se encontram Que se chama As Três Fronteiras, acho que é isso E, mano, é muito interessante isso porque lá os impostos são bem reduzidos comparado ao Brasil Então a gente pode ir lá, tem um limite de coisas que você pode comprar Enfim, eu fui num lugar chamado Dutch Free Shop Não é assim tão mais barato, mas obviamente você encontra produtos importados E também você encontra coisas mais baratas Assim, eu comprei algumas coisas que tá aqui Que já já eu vou mostrar pra vocês E minha namorada comprou algumas coisas de maquiagem Tipo, isso aqui que eu não sei nem pra que que serve E mais umas coisas aqui que, mano, acho que vocês não querem ver sobre maquiagem Se quiser, eu não sei de nada Enfim, mano, o seguinte Eu fui lá e comprei alguns chocolates Porque eu que, tipo, mano, lá não é como se fosse um shoppingzão gigantesco É grande sim, mas lá vende mais perfume, roupas e tals Só que tinha muita coisa que não valia a pena Então eu acabei comprando alguns chocolates que estavam em promoção E que eram diferentes coisas pra gente poder experimentar Que nem nos Estados Unidos eu cheguei a encontrar Então, mano, são doces que são feitos pra Argentina Então eles vão estar em espanhol Alguns vão estar com nome em inglês Enfim, e eu vou experimentar todos aqui com vocês Uma bizarriça que eu já vou mostrar logo de cara É que, mano, eu comprei um Lindt de manga com creme Tá aberto porque já andaram comendo Mas eu ainda não experimentei e quero muito poder experimentar Então, vamos aqui dar uma experimentada Eu acho que o mais interessante pra gente poder começar É o pirulim, mano O pirulim que é esse negócio Meu namorado chegou pra mim e falou Olha, tá em promoção Eu falei, tá bom E pior que ele é pesadinho, mano Aqui tem, tipo, umas 300, 300 e poucas gramas Enfim Quando eu vi, tipo, como eu vi bem rápido Pareceu uma Nutella no canudo E é mais ou menos isso Aqui tá falando que ele é italiano Que é um canudinho com creme de avelã por dentro Que no caso seria Nutella Então, vamos experimentar Primeiramente ele vem nessa caixinha Lacrezinho igual de Nescau aí, vocês estão ligados Não tem muito cheiro por aqui, mas, ó Meu amigo, aqui o cheiro é, ó Vem todos enfileiradinhos ali Bonitinho, tudo certinho E vamos pegar um aqui pra gente poder experimentar Mano, o negócio é minúsculo, velho Olha o tamanho disso Vamos guardar aqui e vamos lá Vamos experimentar pra ver se é bom Se você tá achando que isso aqui tem gosto de Nutella Você tá errado Pode parecer Nutella Pode falar que é creme de avelã Mas ele não tem aquele gosto de avelã Ele é como se fosse um negócio doce É muito doce, mano Isso aqui, juro pra você É coisa de você comer uns 3, 4, assim E enjoar Mas eu gostei Só é um pouquinho cansativo o gosto dele Eu acho que de tanta expectativa que eu criei nele Ele acabou não surpreendendo minhas expectativas Mas não é tão ruim assim, não Então já vamos deixar o pirulim aqui do lado E vamos para o nosso próximo concorrente Que é o Skittles 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 Não sei como é que fala Isso aqui tem lá nos Estados Unidos Eu comprei mais porque minha namorada ama isso daqui Pra ser bem sincero Eu acho bem gostoso também Então eu comprei um pacote um pouco grande Que ele tava mais em conta E assim, ele é basicamente Ele parece, eu não sei explicar Ele parece um M&M E ele não é um M&M Ele é tipo Uma balinha Sabe aquelas balinhas de goma, mano? É muito gostoso comer isso daqui É um doce muito típico Lá nos Estados Unidos O pessoal come bastante E, mano, é muito bom isso daqui A gente comprou um saco bem grande Pra vocês terem ideia Tem isso daqui, mano No mercado vem pouquíssimo Mas a gente comprou um sacão bem grande Se eu não me engano, saiu 4 dólares e meio Que deu mais ou menos uns 20 reais 5 reais, não sei Mas continuando Tem essa caixinha aqui Que é um cookie muito famoso lá nos Estados Unidos E eu simplesmente Acabei comprando ele pra poder experimentar Eu tava lá nos Estados Unidos Tinha desse cookie Só que eu nunca tive a oportunidade de experimentar Então eu decidi comprar aqui pra poder experimentar Porque todo mundo Todo mundo Fala que ele é o melhor cookie do mundo E ele vem nessa latinha aqui Todo bonitinho Só que já andaram comendo também E eu achei que ele vinha na caixa Todo solto Mas vem aqui, ó No plastiquinho Uma coisa a gente tem que concordar Bonito Ele é Mano, ele é bem diferente do normal Porque ele é muito mais crocante Dos que a gente compra aqui no Brasil Eles são muito mais secos E o gosto de chocolate dele É muito forte Eu gostei Achei bom Mas eu acho que pelo valor que a gente pagou Acaba não valendo tanto a pena Melhor comprar os outros Porque, tipo assim, vem mais Mas é bem gostoso também Só que agora Vem os chocolates que a gente pagou mais caro Tem esse Lindt de manga Tem esse daqui, mano Que ele imita bastante o Lindt Que é um chocolate que a gente gosta bastante Só que ele é bem mais em conta E tem também essas três barrinhas aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Só que agora vamos começar, mano Pelo nosso Lindt de manga, mano Ele vem nesse potão aqui Mó bonito Achei bem bonito Tem aqui os chocolates lá dentro E vamos lá, né Vamos ver Eu já comi desse Lindt Só que eu comi do chocolate ao leite Recheado E ele aqui, ó Branquinho, mano E vamos lá Hum... Não sei se tá dando pra ver Mas ele é bem recheado Mano Muito bom, velho Assim, eu já vou logo explicando Ele não parece manga Ele parece como se fosse um doce de manga Tipo, mais suave Ele é realmente como fala aqui Que é manga e creme É como se fosse um creme de manga Bem mais suave Muito bom, mano Eu gostei pra caramba desse chocolate Nunca tinha experimentado Caramba Muito bom Só que agora Vamos pra esse aqui Que esse aqui eu tô muito interessado Ele também tava em promoção É, já tá até abertinho aqui Foi, mas eu não comi não E ele vem vários chocolatinhos aqui, ó Aqui do lado tá escrito Onde ele vem Milk Dark E Hazenute Que eu acho que é avelã E vamos pegar um de cada Esse aqui que é o de dark chocolate Que provavelmente é chocolate amargo Ao leite E Hazenute Vamos lá Vamos começar pelo verdinho Que é o de Hazenute Ele vem num pacotinho aqui Vem um quadradão, mano Que da hora, velho Eu acho que é suíço, mano Porque vem o maizinho aqui É suíço É, acho que faz sentido Tá escrito suíço Suíço Sim E vamos lá Mano do céu, velho Mano Muito bom, velho Ô O gosto desse chocolate É incrível O gosto do chocolate em si É muito bom, mano Só que eu não gostei muito Desse Hazenute Tem aí, não Mas enfim É um chocolate muito gostoso E agora eu vou experimentar o dark Que ele vem nesse pacotinho Mais azulado Ele também vem igualzinho ao outro E vamos lá Que ele é pra ser um chocolate Mais amargo Eu acho, né Mano Ele não é amargo Ele é um chocolate Mano Ele não é aquele chocolate doce Ele é aquele chocolate Tipo Chocolate, mano É muito saboroso Fala bem a verdade pra vocês Eu tô muito surpreso com isso daqui Porque realmente Os chocolates que estão aqui dentro São muito saborosos Muito gostosos Ah, na verdade Esse também tem o leite Acho que eu vi errado Eu tava achando estranho, mano Mas esse aqui é o de leite Agora que eu vi Que tá escrito dark chocolate Aqui Agora eu sei Que ele é meio amargo Bem amargo por sinal Porque olha a cor disso daqui Então vamos lá Pra você que é fã de chocolate amargo Eu tenho uma grande impressão Que você vai gostar desse aqui Não é aquele amargo Azedo Que deixa tipo um gosto ruim na boca Ele é um amargo gostoso Ele é um amargo bom Tem muito chocolate amargo que eu compro Que você come, mano Que aquele negócio Mas ele é um amargo Bom, mano De verdade Eu tô muito surpreso com isso aqui Eu nunca experimentei Nunca comi Vi lá a caixinha Gostei E, mano Tá aprovadíssimo Mas agora chegou Os meus xodós Que isso aqui a gente acabou vendo De relance Mas eu tô muito ansioso Pra poder experimentar Eu já confesso pra vocês Que eu acho que Vai ser o meu preferido Vai ser esse daqui Então Eu vou deixar por último Porque eu gosto de sabores mais cítricos Algo relacionado a frutas vermelhas E o primeiro que eu vou comer É esse aqui de Crunchy Nananana E vamos lá, mano Ele tem um jeito todo diferente De abrir Nossa Todo chiquitoso Eu vou até tirar ele assim, ó, mano Ó E no papel todo azulado Bonito Deixa eu só abrir a parte que eu vou Degustar Pra gente poder embalar depois o chocolate Tranquilamente Acho que eu não vou conseguir abrir certinho Sem estragar o alumínio Então Deixa eu abrir aqui essa parte Nossa, ele vem com um tabletão Bem gigante Olha isso daqui Eu não vou abrir tudo Que é pra eu poder conservar o chocolate melhor Mas vamos aqui E vamos lá, mano É bem grande Mano É maravilhoso Eu juro pra vocês Eu sou literalmente apaixonado pela marca Lindt Que é essa marca que fez esse chocolate Mano, é muito gostoso O gosto dos chocolates O detalhe que eles tem com a caixa, ó Eu consegui encaixar certinho o chocolate aqui dentro Esse aqui É como se fosse aquele hazelnut que eu tinha comido Crocantezinho Eu não sou muito fã desses crocantes Eu sou mais fã dos recheados Com o interior mais, tipo, mais trufa, sabe? Mas é muito bom Realmente é muito bom E mais outro que a gente vai experimentar aqui É o de cooking cream Eu sempre gosto de sorvete Essas coisas de cooking cream Porque eu acho, tipo Bem saboroso Bem gostoso E eu gosto desse sabor, tipo Do chocolate Do cookie Enfim Esse aqui como na caixa, sabe? Eu tenho papel bem amarelo Mano, eu adoro Esses detalhes que eles dão no chocolate Porque, tipo, mostra A qualidade que eles tem com o produto Bem grandão igual o outro E vamos lá Muito bom Eu não sei se é o fato De eu já ter comido vários chocolates Mas eu acho esse aqui muito doce Mas ele tem a crocância do biscoito Mas mesmo assim Eu acho que ele é bem gostoso Dá pra sentir bastante a diferença dos dois Bem interessante Gostei, gostei Mas eu acho que eu prefiro de hazelnut Mano, eu ainda fico com o de cookie, vai Ainda fico com o de cookie O de cookie tá bom Mas Esse aqui É o que eu mais tô esperando Que é Strawberry Cheesecake Que seria o Cheesecake De strawberry E, mano Uma coisa que, tipo assim Eu sei que vai ser Só meio retardado isso Mas cheesecake É bolo de queijo Eu não sabia isso É tipo um queijo Não é como você imagina Mas é um queijo meio diferente Enfim Eu não sabia disso Mas, né Joãozinho meio retardado Mas tudo bem Mano Só de ver o cheiro disso aqui Nossa Eu já sei Que isso aqui Vai ser o melhor chocolate Que a gente vai experimentar Mano É meu xodó Eu já tô vendo que vai ser o meu xodó Mano Olha o cheiro disso, velho Mas vamos lá, rapaziada Isso aqui é pra vocês Mano Ele é branco por dentro O gosto do cheesecake, mano Tá muito evidente aqui Você literalmente consegue sentir O gosto do cheesecake Eu não tô brincando Tá surreal Você sente o gosto Meio que assim Do queijo Mas tá Mano Muito bom, velho De verdade Eu gostei Particularmente de todos Mas eu acho que provavelmente Você deve estar querendo saber Um ranking Dos piores Pros melhores Então Vamos começar Em último lugar Assim Me desculpe Mas O pirulinho Tá lá embaixo Tadinho Mano É muito bonito a embalagem Muito bonita a caixa Mas Não é um chocolate Que eu gosto Particularmente assim De comer Provavelmente você ama Essas coisas mais recheadas Assim Você vai gostar muito disso aqui Depois eu coloco os cookies Porque tipo assim Eu gosto de cookies Mas Eu acredito que tem coisas aqui Que conseguiram se sobressair Em relação aos cookies Depois vem os Kittles Que mano É muito bom isso aqui É um É mano É muito top Minha namorada gosta Eu também gosto Gostava mais lá nos Estados Unidos Só que aqui eu não tinha muito costume De comprar Então Mas é muito bom isso daqui Só que Mano Tem coisas aqui Que me surpreenderam Eu vou colocar agora O Dark Chocolate Tá aqui Depois O nosso Hazen Nut Aí depois vem Infelizmente O nosso Na verdade Na verdade Eu ainda coloco O nosso Esse bichinho aqui Que eu não sei o nome dele É Crunchy Nougat Depois vem o nosso Chocolate de Cooking Cream Porque eu vou Eu vou explicar pra vocês Em terceiro lugar Eu falo que fica o nosso Chocolate de Milk Mano Juro pra vocês Esse chocolate Tá incrível Tá muito bom Muito gostoso Fica no nosso Terceiro lugar Em segundo lugar Eu falo que ficou O nosso chocolate de Milk Mano Sério Eu gosto pra caramba De manga Manga é uma fruta Que eu gosto muito E tá bem gostoso Esse daqui Mas Esse aqui É meu primeiro lugar Vocês estão ligados Não tem como Mas mano Só pelo gosto De vocês aí Comentem o que vocês gostam mais Se vocês gostam mais do cookie Se você já experimentou algum desse E fala o que você achou O que não achou Que eu vou estar nos comentários aí Fechou? Mas é isso rapaziada Essas foram as compras Que eu fiz aqui Na Argentina Espero que vocês tenham gostado Tudo novo Eu não tinha experimentado Então eu decidi experimentar Aqui pra vocês Passar essa impressão Mas é isso rapaziada Se você gostou Deixa o like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijão no coração de vocês Um abraço de novo Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau